O negócio é sério, aliás, bem sério, viu? Um motorista foi parado por pessoas que ficaram com medo dele e acionaram a guarda municipal. Ele estava completamente drogado. Já tinha quase batido em um carro e duas motos. Conta essa história pra mim, Emanuel, por favor. Estrada da Ribeira, já sungular, esse homem, ele estava tão maluco, tão louco, que as pessoas chamaram a guarda municipal. E aí esse foi o resultado, olha, tirando o cidadão de dentro do carro. Ele vinha em zigue-zague, como você falou, quase bateu em moto, em carro, e acabou saindo ali. Ele não conseguia sequer parar em pé. Junto com ele, os guardas municipais encontraram oito pinos de cocaína. Isso, gente, equivale a cerca de 10 gramas da droga. Ele estava completamente quase desacordado, assim, né? E aí eles estão pegando os pinos no bolso dele. O que mais chama a atenção, gente, é que esse é o Emerson Juarez de Moraes, ele tem 46 anos. Ele é professor, formado em letras, e ele já foi preso duas vezes pelo mesmo motivo. Tiveram que arrancar ele do carro, já. E aqui a gente fala sobre uma situação que chama a atenção, mas é triste, né? É um dependente em drogas que pega o carro, transformando o carro, como a gente sempre fala por aqui, numa arma. Então tá aí, esse professor de 46 anos, no estado deplorável, sendo erguido pelos guardas municipais em Colombo. É aquela história, né? A droga acaba consumindo com a pessoa, veja, um professor, né? Professor de letras, quer dizer, uma pessoa que tem cultura, tem conhecimento, fala mais de uma língua e tal. E aí acaba passando por uma situação como essa porque se entrega às drogas. É lamentável, viu, Emmanuel? Se destruindo, né, Jássio? E destruindo também os outros, porque ele poderia ter passado por cima de alguém. E até, Jássio, a gente tem a fala do guarda que atendeu a ocorrência, porque aí diz que ele resistiu, né? Ele deu uma ali de bravo na hora da apreensão, da abordagem. Vamos ouvir o que falam os guardas. O cidadão se encontrava praticamente desacordado, né, com uma garrafa de conhaque aos seus pés. Fomos retirar do veículo, pedimos para ele ressair do veículo, ele não tinha condições de estar saindo. Acabei, eu e mais meu colega retiramos do veículo, colocamos sentado no meio fio e fomos fazer a averiguação dos pertences deles nos seus bolsos, né? Enquanto a arma de fogo e outros tipos de armamento. Verificamos ali que ele estava no bolso com oito pinos de cocaína, né? E, sendo assim, encaminhamos o veículo e o carro para a delegacia. Enquanto ele aguardava, ele chegou a vir para mim solicitando que eu prendesse ele, né? Eu falei assim, aguarda um minutinho que eu já vou prender o senhor. E acabou me definindo um soco na minha face, né? E onde teve a gente que fazer o procedimento e colocando ele para, algemando ele, daí sim, levando ele para a cela. Pelo que eu pude entender, ele pediu para ser preso. Quando o guarda fala, calma que eu já te prendo, ele dá um soco no guarda. Ou seja, ele estava completamente fora de si. É uma pena, né, Jássio? É uma imagem triste da gente ver, principalmente se tratando de um professor, de um homem assim mais velho. Tá aí. Ok, Manuel. É triste, né? Mais um drama da vida real.